Olá, hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil instalar um cubo de marcha interna numa bicicleta comum. Começando pelos itens necessários para fazer essa montagem, que são essas peças que estão aqui. Aqui temos o pinhão, o guardapó, o anel elástico, a ruela de travamento, as duas porcas de travamento da roda, o pino de engate, a banda do freio, o cubo e o conjunto de comutação, que consiste na alavanca de mudança e do comutador para o cubo traseiro. E agora vamos ver quais são as ferramentas necessárias. Um paquímetro, chave de boca de 10mm, chave de boca de 9mm, um alicate de bico, chave de boca de 15mm, uma chave além de 5mm e uma chave de corta corrente. Bom, o primeiro passo para essa operação é a remoção da roda traseira e para isso nós vamos soltar o freio traseiro e as porcas de travamento. E aí 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 Após a montagem da roda e instalação do cubo Nexus, vou mostrar para vocês como é feita a instalação das pequenas peças que integram o sistema. Agora eu vou instalar o guarda pó, notem que ele tem um perfil que se encaixa perfeitamente a essa, esse perfil do outro guarda pó que temos aqui no cubo, ele vai dessa forma. Em seguida, vamos instalar o pinhão do cubo. Bom, agora vamos instalar o anel elástico. É necessário um pouco de atenção na hora da instalação desse anel elástico, pois ele pode se soltar. Agora com o anel elástico já instalado, ele vai ficar bem fixo, a gente precisa verificar se não se, se ele se encaixou muito bem e E aí passamos para o próximo passo. Agora vamos instalar a arruela de travamento. Em seguida, instalamos as porcas, do outro lado. Agora que a roda já está pronta, podemos partir para a bicicleta, terminando assim a instalação do conjunto. Bom, agora vamos instalar a roda no quadro da bicicleta. Um ponto muito importante é o posicionamento da arruela de travamento. Essa arruela amarela que está aqui, ela deve ficar dentro do trilho da gancheira, da forma como vocês veem aqui. Ok? Como vocês podem ver, a corrente ficou muito longa. Nesse caso, será necessário fazer a redução da corrente para que tenha o tamanho e a tensão perfeita. Agora faremos a montagem do sistema de freio, através da banda de frenagem. Bom, e agora eu vou fazer o aperto da banda de freio. Ok. Como essa bicicleta já possui um freio e instalamos um cubo com freio contra pedal, teremos dois sistemas de freio. Então, vou fechar o sistema de freio original. Ok. Bom, agora faremos a instalação do trocador de marchas e do comutador traseiro. Então, fazemos a fixação com a chave além de 3 milímetros. Colocamos, não precisa apertar muito, recolocamos a manopla e aí vamos para a parte traseira. Agora, iremos instalar o push rod, ou seja, o pino de comutação. Ele vai aqui dentro do eixo, é um eixo vazado, e depois colocaremos o bell crank, que é o elemento de comutação. Não precisa apertar muito, um leve toque e, em seguida, a abraçadeira de fixação do cabo. Bom, agora faremos o ajuste. Vocês vão ver como é muito simples. Basta que você coloque na segunda posição, ou seja, número 2. Temos 1, 2 e 3. Colocamos na posição número 2. Agora, o ajuste é muito simples. Aqui, temos uma linha amarela na parte interna do pino de comutação e duas linhas brancas na parte externa do comutador. Esta linha amarela deve estar ao centro das duas linhas brancas, estando na posição número 2 no comutador do guidão. Finalizamos, assim, a instalação do Cubo Nexus de 3 velocidades nessa bicicleta que era mono-velocidade. E aí